A noite que ainda não tinha que o mundo ia se acabar Por causa do som e a gente lá de casa começou a rezar E até o céu que o som ia nascer no som a madrugada Por causa do som e a gente lá de casa começou a rezar E até o céu que o som ia nascer no som a madrugada Por causa do som e a gente lá de casa começou a rezar Acrescentei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar E fui tratando de me despedir e sem lembrar de me tratando de aproveitar Beijei na boca de quem não te vibra, peguei na mão de quem não conhecia Então sei que o som e a gente variou e o próprio mundo não se acabou E se abriu e garantiu que o mundo ia se acabar Por causa do som e a gente lá de casa começou a rezar E até o céu que o som ia nascer no som a madrugada Por causa do som e a gente lá de casa começou a rezar E todos me regardez com quem não me dava e perdoei as suas gratidão E festejando o at심 o tempo, piantei com ele a imagem que eu não Agora sou do 죽om e oelim, example anda Falando do som e o trauma男, Por causa de sangue a gente lá de casa começou a rezar E até certo que o sangue ia nascer antes da madrugada Por causa de sua essa noite lá no morro não super batucada Aplausos